beleza pessoal como vocês estão mais uma vez aqui com a fiat toro é mas essa vez aqui só tô com a chave dela como é que vocês estão pessoal tudo bom bom é o seguinte pessoal esse vídeo aqui é especialmente para tirar aquela antiga dúvida né de como substituir a bateria da chave da fiat toro né a gente tem aqui a chave da fiat toro padrão tá essa não é aquela que que vem na vulcano que tem presencial essa daqui a chave normal fechamento das portas abertura das portas abertura da tampa da caçamba e aqui é pra você achar o seu veículo no estacionamento né bom vamos começar aqui eu vou ensinar pra vocês pessoal passo a passo como você desmontar essa chave e substituir a bateria tá às vezes parece um bicho de cabeça mas não é vou mostrar pra vocês que não é primeiro primeiramente pessoal é procurar alguma coisa que seja de plástico e tem uma ponta fina ó eu peguei uma régua tá vocês podem pegar uma espátula alguma coisa bom vira chave essa parte do fundo tem esse encaixe esse encaixe aqui e esse daqui tá vendo ó ela é dividida então com a parte fina aqui da chave de fenda você vai entrar aqui e vai forçar ó ó forçou né ó ó já saiu tá vendo então é simples tá eu vou até voltar aqui pra vocês verem como é simples encaixou aqui ó ó ela já sai tá vendo já saiu essa parte aqui aqui ó nós temos uma uma proteção da bateria que essa tampinha aqui ó tá vendo isso daqui é uma flecha tá vendo deixa eu ver se dá pra vocês verem dá né agora ficou melhor né isso daqui é uma flecha então essa flecha tá indicando pra cá o cadeado fechado eu tenho que girar essa flecha aqui pra esse lado aqui onde o cadeado tá aberto deixa eu ver se dá pra fazer com a um ver com a régua mesmo dá tá vendo pessoal ó é bom é bom sabe o que é bom aqui uma moeda pessoal uma moeda encaixa direitinho aqui deixa eu pegar aqui aí pronto tá vendo a flechinha ela veio até aqui agora a gente vamos ver como é que é aqui mas acho que é só puxar pra cima é só puxar pra cima tá vendo puxou pra cima e aqui tá nossa bendita bateria tá vendo aí aqui pessoal é um compartimento bem pequenininho é um compartimento bem pequenininho mas ó eu peguei aqui um estilete ou se você tiver alguma coisa fininha também só pra pegar aqui ó e puxar ela pra cima eu creio que ela já sai já vamos ver tá quase pronto saiu tá vendo a bateria aqui ó 3 volts ó cr2032 isso aqui é um código o importante ela ser de 3 volts essa bateria aqui pessoal ela é bem fácil de encontrar viu ela não é difícil de encontrar não isso aqui você encontra em qualquer lugar pra você ter uma ideia como aqui em casa nós temos duas duas toro e um jipe renegade o que que eu fiz ó eu fui nessas lojas que vende eletrônico ó comprei logo comprei logo cinco ó uma duas três quatro cinco comprei logo cinco e barato ó tá vendo ó ó um real e oitenta paguei bem baratinho pessoal bem baratinho essa marca aqui é Xing Ling mas funciona do mesmo jeito não adianta ser comprar duracel essas coisas que só gasta dinheiro pode comprar Xing Ling que que dura bastante aí ó tô aqui com a Xing Ling nova tá vendo aí ó ó vê se dá pra vocês verem a mesma especificação tá vendo e só colocar ó o sentido da pilha se vocês esquecerem na hora que for tirar tá vendo aqui ó deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui acho que aqui acho que aqui dá né deixa eu ver acho que aqui dá aqui tem um sinal de menos ó então é a parte de baixo da bateria tá vendo aqui em cima é a parte mais aí é só você vir encaixar ela aqui aí pessoal beleza aí vem aqui com a tampinha novamente com a flechinha ó virada pro cadeado aberto tá mostrar aqui pra vocês aqui ó a flechinha tá vendo a flechinha ó ó tá virada pro cadeado aberto aí você vem aqui com a própria bateria mesmo você pode fazer um apoio aqui ou uma moeda ó pronto fechou tá vendo aqui ó a flechinha ela ficou aqui ó no cadeadinho fechado e o procedimento agora pra colocar o acabamento é o mesmo só que é o inverso né colocou aqui as pontas ó apertou ó acabou aí ó funcionando novamente beleza pessoal bom bom espero que vocês tenham gostado dessa dica aí como trocar a bateria da chave da fiat touro pessoal é essa chave aqui ela é parecidíssima com a chave do jipe renegade tá se vocês quiserem também fazer o mesmo processo no jipe renegade pode fazer que dá certo tá mesmo processo ela só é um pouco diferente da fiat touro que tem aquela chave presencial mas tem um no nosso canal aí o vídeo também da troca da bateria da chave presencial tá aí dá pra vocês aí ter uma ideia aí melhor pelo vídeo pra vocês substituírem beleza pessoal espero que vocês tenham gostado aí dessa dica é você que chegou agora no canal se inscreva você que já é inscrito obrigado por estar assistindo nossos vídeos pessoal queria pedir pra vocês aí deixar o like de vocês aí a gente faz um vídeo aqui com todo amor e carinho pra vocês aí dessas dicas e vocês deixando um like aí é importantíssimo pra gente beleza pessoal valeu adios Arturos